Salve galera do GlassBullet da Reco, mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje eu vou comprar um lança-granadas, beleza? Eu quero mostrar para vocês aí e registrar esse feito. Eu já tenho lança-granadas e tudo mais lá no outro servidor, porém aqui eu juntei bastante ouro até evitei de evoluir a profissão e tudo mais para juntar uma quantidade significativa de gold para estar comprando o lança-granadas, que é um pouquinho carinho, tá? Com 91k de gold aqui. E vou mostrar para vocês aí qual que é a melhor forma e o melhor local para você poder estar pagando mais barato, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhum vídeo, hein? E galera, comecei a construir aqui a casa. Não está muito bem do jeito que eu queria porque eu precisava de um item aqui que eu não tenho ainda para craftar, beleza? Está mais ou menos, eu ainda vou evoluir aqui. Eu fiz um segundo andar, aqui em cima vai ser a parte do quarto, tá ok? Eu vou colocar mais um andar aqui em cima que vai ser para onde eu posso estar olhando para o céu e tudo mais, beleza? E aqui eu vou colocar algumas coisas para fechar também, né? Eu, aquelas... Esqueci o nome, tipo umas cercas, né? Essas que estão aqui embaixo, só que eu esqueci o nome delas. Ainda tem que evoluir bastante. Aqui eu não estou cuidando muito da base, não, porque eu estou pensando em evoluir o personagem primeiro, beleza? Então vamos lá para adquirir esse nosso granado. Eu já deixei ele como salvo, eu espero que ninguém tenha comprado, beleza? Vamos para o centro da camp aqui. E essa aqui é a nossa camp, o JR30, deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Mano, eu estou vindo com o meu drone aqui, eu estou andando com drones direto, porque, cara, eu morri de umas duas vezes aqui para invasor, mano, em locais simples. Oh, mano, teve evento de Natal, eu vou gravar já esse evento de Natal para vocês aí, ó. Olha a galera que está aqui também, o JR30 já está online, dragão, rafax, grande salvo para geral, beleza? Agora vamos aqui para a área de trade, a gente está vendo essa aqui, trade zone, você vai escolher aqui, mano, pode ser qualquer uma dessas três aqui, tá? Vamos para essa daqui. E chegamos aqui na cidade, né, do outro clã, para a gente estar comprando os itens. E é o seguinte, tá, galera, que nem eu expliquei no vídeo anterior aí, se eu não me engano, aqui é 10%, mas porque eu sou VIP. Aqui, no geral, é 15%, tá, a taxação. Então, é o local mais barato para você poder estar comprando, ok? Aí, rapaz, apareceu um negócio aqui da interação, vamos colocar em trade. Ó, e já tem, eu já estava aqui visualizando os lança-granadas. Mano, já compraram o lança que eu queria, deixa eu comprar aqui rapidinho, cara, que já, já compraram. Caraca, bicho, eu estava com ele salvo, mano, deixa eu já comprar esse daqui então. 85k, isso. Mano, não vou nem, nem olhar, e lança-granadas, galera, é, não tem essa assim, tipo de, ah, esse aqui é melhor, esse não é. Lança-granadas é lança-granadas, é lança-granadas. Mas tem, tem melhor, tem, claro que tem. Tem uns aqui que pode ver que eles estão no level mais caro. Eles têm outros recursos, tá, tem evolução ali, pode ver que um já tem, já tem uma estrela já, pode ver. Beleza, só que eu, caramba, mano, o que eu tinha salvo, ele estava um pouquinho melhor, ele estava o mesmo preço, estava 85k. Beleza? Caramba, você conseguiu adquirir o lança-granadas, só que foram mais rápido que eu. Caraca, mano, compraram o lança-granadas. Mas, deixa eu ver, Erlan, compraram, compraram, caraca. Eu tinha já selecionado um aqui, tá? Ó, agora só tem os outros ali, perfeito, consegui aí adquirir. Tem outros melhores aqui, outros mais bonitos e tudo mais, porém, é, eu dei prioridade aqui pra isso. Deixa eu voltar lá pra campo pra mostrar pra vocês o lança-granadas, tá ok? Porque aqui, pode observar que, como tem muito player junto, meu celular, ele não aguenta e dá um certo lag, beleza? Então, vamos voltar lá pra campo e lá é mais seguro. E chegamos aqui na campo e vamos abrir agora o inventário. E está aqui, galera, os lança-granadas. Muito bom, muito bom, perfeito, mano. Que legal, cara, olha. Ah, coisa boa. Não deu nem tempo de eu mostrar muito bem pra vocês ali a diferença dos outros lanças, né? Porque, cara, como eu já tinha comprado ali, mano, eu já comprei logo. Beleza? Vamos abrir pra gente poder estar utilizando. Ah, garoto, boa. É, mano, olha lá, o lança-granadas. Oh, que coisa bonita, hein? Agora vamos carregar ele. Beleza? Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Pronto. Nossa, garoto, agora sim, ó. Ah, moleque, agora o barato ficou doido, hein, mano? Lança-granadas. Cara, eu acho que vou até tirar uma fotinha aqui, ó. Ó o Papai Noel, mano, tira uma foto do Papai Noel. Não, não, isso aqui eu vou deixar pra capa do próximo vídeo, né, mano? Consegui adquirir o lança-granadas, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Olha, mano, ficou bem bonito. Peraí, deixa eu colocar aqui, aqui dá pra... Ó, fica bem bonito assim. Carapa, a árvore de Natal. Já vou gravar um vídeo aqui do evento de Natal, tá, galera? Não sei se eu vou publicar ele antes. Provavelmente esse evento de Natal é que eu vou publicar antes desse vídeo aqui, tá? Caramba, que bonito, hein, mano? Ficou o Papai Noel ali atrás ali. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente consegui adquirir o lança-granadas. Um grande abraço e fui!